Agora eu quero chamar o seguinte, gente, vocês já ouviram, falando de morte, essas coisas todas, sobre a teoria da conspiração envolvendo a morte de algumas celebridades? Aquela coisa do tipo, ah, será que morreu mesmo? Mas eu encontrei o Michael Jackson numa praia, não sei aonde e tal, né? E é isso mesmo, viu? Falando de uma das mais famosas, a do rei do pop, né? Então, muita gente diz que ele não morreu. Vamos ver. Uma das mortes que abalou o mundo foi a de Michael Jackson. O rei do pop teve sua vida encerrada no dia 25 de junho de 2009, por intoxicação de remédios. Apesar do luto no mundo todo, os fãs começaram a levantar várias suspeitas que fortalecem a teoria de que Michael Jackson ainda está entre nós. O estranho é que geralmente são os hospitais que dão esse tipo de notícia em primeira mão, e não um canal de fofoca. Quando Michael foi levado de ambulância para o hospital, surgiu uma foto dele deitado na maca. Até aí tudo bem, se não fosse o fato do vidro da ambulância ser muito escuro, e isso impedir o reconhecimento do rosto dele. Mais um indício curioso foi quando uma revista americana publicou uma manchete prevendo a morte do rei do pop seis meses antes de acontecer. Quando Michael deu uma entrevista anunciando sua turnê, ele disse que estaria fazendo seu último show. Na época, os fãs não prestaram atenção nessa mensagem. Mas se a gente observar bem o nome do álbum é This Is It, que significa em português, isso é tudo. Hum, parecia mesmo que ele estava nos falando adeus. A casa do Michael Jackson era vigiada por várias câmeras, mas justo no dia da sua morte não encontraram nenhuma gravação, e até hoje não se tem registro desse dia. O velório foi com um caixão fechado. Isso ficou muito estranho, já que, além dele ser uma figura pública, seu corpo não estava desconfigurado para isso. Inclusive, seu enterro foi feito dois meses após o velório, um intervalo muito diferente do comum, que é apenas um dia. Independentemente, ele sempre vai estar vivo nas nossas memórias e nas nossas listas de música.